Entra Anissaiano e eu sempre vejo essa discussão aqui nos comentários sobre Ghost Recon ser tático ou não. Nesse vídeo aqui eu vou tentar responder essa questão, como sempre, trazendo bastante informação sobre o tema e claro, dando também a minha opinião e tal. Vamos lá! Ok, beleza guerreiros? Satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth e hoje é dia de falar aqui sobre esse tema que divide tanto a comunidade, afinal de contas, o Ghost Recon, ele é tático ou não? E aí eu acho importante aqui, antes de mais nada, que a gente entenda o porquê dessa pergunta. Por que existe essa dúvida se o próprio jogo é classificado em todos os lugares como um jogo de tiro tático? Aliás, a própria Ubisoft vende o jogo como um jogo de tiro tático. Se você procurar lá na descrição, vai estar lá falando isso. Então, por que dessa dúvida? Será que a Ubisoft está mentindo? É esse o caso? Será? Então, confere o vídeo aí até o final para poder entender o argumento, ok? É super importante isso. E aí depois você deixa também o seu comentário com a sua opinião, ok? Então, senhores, vamos lá. De onde é que surge esse questionamento? Esse questionamento, basicamente, ele surge a partir de pessoas que jogam outros jogos desse estilo, ou seja, jogos de tiro tático. Geralmente com foco em simulação, né? Os famosos 1000 sim. E aí normalmente essas pessoas costumam olhar meio torto aí para jogos como Ghost Recon, como Sniper Elite, como Sniper Ghost Warrior e outros que são vendidos como táticos pelas desenvolvedoras. Porém, eles não têm exatamente o foco na simulação, como é o caso de outros jogos, como o Ground Branch, como o Ready or Not, por exemplo. Aliás, é importante lembrar que o Ground Branch, ele está sendo desenvolvido por pessoas que fizeram parte do desenvolvimento do primeiro Ghost Recon. Esse sim, era inquestionavelmente tático. Só que apesar do primeiro Ghost Recon ter sido um dos primeiros e mais importantes jogos de tiro tático, a partir de Ghost Recon 2, a Ubisoft começou a mudar o foco da franquia. E aí, de lá para cá, a cada novo título, a franquia foi se tornando cada vez mais um estilo, digamos assim, híbrido, né? Um tipo de jogo que até pode ser jogado de forma tática, se você aumentar ali a dificuldade, se você remover o HUD, se você coordenar as ações ali com seu squad e tudo mais. Mas ele também pode ser jogado de uma forma mais casual, reduzindo a dificuldade. Para você ter uma ideia, nas dificuldades mais baixas, o Ghost Recon Wildlands, por exemplo, até o Breakpoint e outros jogos que fazem parte desse estilo aí, uma espécie de tático intermediário, todos eles, se você reduzir a dificuldade, eles viram praticamente um GTA. Então, cada um pode jogar da forma que bem entender. É importante a gente dizer aqui que a Ubisoft, ela não é conhecida por fazer jogos nichados, né? Jogos que agradam ali só a um tipo específico da comunidade. Ao invés disso, eles tentam sempre alcançar o maior número possível de jogadores. E assim, a franquia Ghost Recon passou de um jogo de tiro tático raiz, como foi o primeiro, lá o de 2001, para uma espécie de jogo de tiro tático casual. A Ubisoft, ela foi diminuindo a dificuldade da franquia. Para vocês terem uma ideia, até hoje, nenhum outro jogo da franquia superou o primeiro, né? O de lá de 2001, em relação à dificuldade, por exemplo. Ele ainda é o mais difícil de todos, exatamente por ser o mais tático também. Uma outra coisa que foi se tornando cada vez mais amigável também foi a curva de aprendizado, né? As mecânicas de gameplay, elas foram se tornando cada vez mais simples. Até as skins coloridas, né? Tanto a dos personagens, quanto as das armas, elas foram se tornando cada vez mais frequentes com o passar do tempo. Além, é claro, das mecânicas de RPG, aquelas progressões que a gente está acostumado a ver em muitos jogos. Isso meio que virou moda de uns tempos para cá, então quase todos os jogos têm... Tá complicado, né? Todo jogo tem que ter aquelas mecânicas de RPG e tal. Cansativo isso, inclusive. Então, com base em tudo isso que veio acontecendo com a franquia ao longo do tempo, eu entendo quem olha para Ghost Recon Wildlands, por exemplo, e vê um jogo mais arcade do que tático. Eu realmente entendo. A Ubisoft ali com toda a ganância dela acabou mirando mesmo para todos os lados e o resultado é o que a gente tem hoje aí com Ghost Recon Wildlands, por exemplo, com Ghost Recon Breakpoint também, que são jogos que se você jogar no normal, ele não oferece desafio quase nenhum. Dá para confundir tranquilamente com GTA da vida aí, sabe? Totalmente arcade. E aí, para quem quer ter uma experiência um pouco mais tática, tem que fazer vários ajustes ali na própria gameplay, no caso, né? Como jogar na maior dificuldade possível, remover o HUD, não utilizar várias mecânicas que tornam a gameplay mais arcade, como um drone médico, como a viagem rápida, como o pedido de ajuda rebelde para chamar veículos, para distrair inimigos e tal, esse tipo de coisa, né? E mesmo assim, não dá para ter ainda uma gameplay tática ideal, digamos assim, porque o próprio jogo, ele não possui aquelas mecânicas detalhadas para que o jogador possa elaborar as estratégias específicas para cada tipo de situação. Eu falei um pouco mais sobre isso naquele vídeo que eu fiz aqui falando sobre os jogos de tiro tático. Eu vou deixar no card aqui em cima para você dar uma olhada caso não tenha visto, beleza? E aí, quando eu falo aqui que o jogador, ele precisa de mecânicas detalhadas para poder elaborar as estratégias, é, por exemplo, em situações que a gente tem múltiplos inimigos em vários andares numa construção, a gente poderia usar o rapel, por exemplo, para poder invadir pelas janelas e tal. Lembrando que essa é uma mecânica que já existia em Splinter Cell, em Rainbow Six, nos antigos, né? Mas não tem em Ghost Recon Wildlands. Tem várias outras mecânicas que poderiam ajudar nesse sentido também, e que também já existiam nos jogos antigos da Ubisoft, que é o caso do Fast Rope, das Snake Cans, das armas não letais, das bombas de fumaça, escudo balístico, enfim, uma série de coisas que, se estivessem no jogo, iriam proporcionar várias situações que o jogador poderia elaborar várias estratégias diferentes para poder fazer suas abordagens. Então, assim, Ghost Recon Wildlands, ele é tático? Sim, ele é tático. Mas não é, por exemplo, como você jogar um Arma 3. Wildlands, ele é mais inclusivo, né? Ele tem mecânicas mais simplificadas. Jogos como Wildlands, como Breakpoint, como Sniper Elite, como Sniper Ghost Warrior, e vários outros desse tipo, eles são uma espécie de porta de entrada para quem quer conhecer os jogos de tiro tático. Para você, por exemplo, que joga jogos mais arcade, como é o caso de um COD, por exemplo, e quer testar um jogo de tiro tático, se você for direto para um Ready or Not, se você for direto para um SWAT 4, se você for diretamente para um Ground Brand, para um Arma 3, você vai levar muito mais tempo para se adaptar àquele ambiente, porque esses jogos, eles possuem uma curva de aprendizado muito pesada, eles são realmente táticos. Então, você vai ter uma dificuldade imensa para se adaptar. Só que, se você for para esses jogos que são considerados os intermediários, aí fica mais tranquilo. O ideal é você jogar esses jogos táticos mais casuais, para que você possa testar, para poder se divertir e ver se gosta do estilo e tal, beleza? Comenta aí embaixo o que é que você acha de Ghost Recon Wildlands, se você acha que é uma boa porta de entrada para os jogos de tiro tático. Enfim, forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus